Olha, em novo decreto a prefeitura alterou o toque de recolher, viu? A partir de agora a restrição que antes era até, aliás, a partir das nove da noite, a partir de agora fica restrito então a circulação sem ali uma justificativa a partir das onze horas da noite. Vamos ver. O decreto foi criado levando em consideração as recomendações do Comitê da Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus e por meio dele, todas as solicitações apresentadas na reunião do dia 14 de julho foram atendidas pelo prefeito Ângelo Guerreiro. O presidente da Abrazel Costa Leste de Mato Grosso do Sul agradece pelo novo decreto municipal que coloca o toque de recolher a partir das 23 horas. Estou aqui para agradecer primeiramente o comitê que vem fazendo um trabalho excepcional e que acatou o nosso pedido, a solicitação de ir para as 23 horas do toque de recolher. Então, para nós, que é dos bares e restaurantes que vem sofrendo há um ano e meio, é uma notícia muito boa e muito produtiva. Então, essa solicitação foi encaminhada para o prefeito junto ao executivo da nossa cidade e o prefeito assinou o decreto hoje passando o nosso toque de recolher para as 23 horas. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao prefeito Ângelo Guerreiro e toda a sua equipe que vem se dedicando muito para a nossa cidade. Pedimos a todos que vão vacinar, quem tiver a oportunidade vão vacinar. Façam isso pela nossa comunidade e pela nossa saúde. Então, um abraço a todos e muito obrigado. Os estabelecimentos comerciais deverão fechar as suas portas às 22 horas. Após este horário, nenhum cliente poderá adentrar o recinto. Haverá um limite de espera de até 30 minutos para aqueles clientes que já estiverem dentro de um local consumindo algum tipo de produto. O que importa é que o horário do toque de recolher, a partir das 23 horas, seja devidamente cumprido. Fica autorizado também o funcionamento do balneário municipal, porém com uma limitação do número de pessoas no local. Nós temos uma limitação de no máximo 200 pessoas lá dentro. Então, as pessoas podem ir, as famílias que quiserem ir. Nós vamos estar disponibilizando 50% dos quiosques. Não vão estar todos os quiosques autorizados, porque eles são um do lado do outro. E no máximo seis pessoas por quiosque, como está hoje os nossos decretos. Então, a pessoa que quiser ir lá com a família, vai, vai passar lá, vai passar o dia. E sempre chegar mais cedo um pouco, porque vai ter essa limitação de 200 pessoas no máximo. As aulas recreativas e de ensino religioso também estão liberadas. Porém, é necessária a aprovação da Vigilância Sanitária Municipal, mediante apresentação e aprovação de um plano de prevenção e contenção de riscos. Cada entidade tem que trazer o seu plano para a Vigilância Sanitária. Esse plano vai ser estudado, aprovado ou reprovado, ou algumas alterações. E ele vai ser basicamente como das escolas. E ele apresentando esse plano, esse plano autorizado pela Vigilância Sanitária, eles vão poder voltar a ter as aulas nas igrejas, nos tempos religiosos. De acordo com o decreto, a capacidade do shopping fica limitada simultaneamente a 970 pessoas. Já no interior das lojas, a limitação corresponderá a um cliente por 25 metros quadrados de área útil de loja. Fica autorizado ainda o funcionamento de brinquedos, brinquedoteca, espaços kids, playgrounds e espaços de jogos. Dentro dos estabelecimentos, desde que observadas as normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária. Quem não cumprir as regras, poderá ser multado. Tem, vão ser aplicadas multas, hoje elas variam de 15 a 100 fins no município. Então, assim, nós vamos intensificar a fiscalização para que as pessoas cumpram rigorosamente esses decretos vigentes. O decreto de número 252 está publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. A alteração visa estabelecer métodos que possibilite o desenvolvimento da economia, porém, sem prejuízo, as atenções de isolamento social recomendado para o momento. Vale lembrar que três lagoas seguem na bandeira vermelha e uma nova avaliação deve ser realizada ainda nesta semana pelo Comitê Gestor do Prosseguir para fazer um novo mapeamento da classificação de risco dos municípios de Mato Grosso do Sul. Tivemos essa flexibilização pelo Comitê e o prefeito acatou, né? Lembrando a todos que, mesmo com essas liberações, o uso de máscara continua obrigatório e a higienização das mãos com álcool em gel ou sabonete para as pessoas não relaxarem neste momento. Nós estamos, graças a Deus, num momento de queda, de baixa, mas as pessoas não podem relaxar, porque podem voltar a subir os números e aí ter que fechar algumas coisas novamente. A gente sabe que isso não é definitivo, né? As autoridades sanitárias, os profissionais de saúde, todos os órgãos competentes estão monitorando dia após dia a evolução da doença em cada bairro, em cada município, em cada cidade, no estado, enfim. A gente sabe que essa decisão aí, ela pode ser mudada a qualquer momento se os casos começarem novamente a ter um aumento. Então, eu acho que tem que dar graças a Deus, agradecer que a gente está começando a controlar, conseguindo diminuir, que essa flexibilização está acontecendo, continuar tomando cuidado para que fique ainda, que tenha, sim, mais um afrouxamento das medidas de cautela e de segurança, de biossegurança. Vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos usufruir cada conquista de forma cautelosa.